Vamos falar nesse vídeo sobre a Carta de Coroa Boreal, o CR que a GTA deu gratuitamente pra gente e pra quem tá começando o jogo isso é muito importante, cara, ela ficou bem acima da minha expectativa se tornou uma curandeira até interessante, muitas vezes pra quem só tem aí nenhum curandeiro CR ou só tem por exemplo a Saori CR, ou tem só o Odisseus, enfim, ela vai se tornar bem interessante inclusive eu achei ela mais interessante do que a Pandora curandeira então vamos nesse vídeo falar um pouquinho sobre a Carta de Coroa Boreal e apresentar também gameplays pra vocês sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Ney, de Sanky's Airwave, então bora lá eu despertei aqui a minha Carta, tá? Então ela já teve algumas alterações agora que ela também dá cura em área só que a cura não é tão grande coisa assim, só que a Carta, ela tá dando um reforço bem interessante e dependendo da formação que você vai utilizar, ela pode ser útil sim, beleza galera? pra começar, ela tem, quando ela ativa a cura dela, ela se cura 300% do seu ataque cosmo então a cura, quando ela curar, ela vai ter uma cura muito maior que os demais personagens e ela vai dar uma cura em área, porém é bem flop, é 60%, a minha curou uns 12 mil em área vocês poderão conferir nas gameplays que eu vou apresentar nesse vídeo também e depois ela segue com aquela temática, se algum aliado seu jogar, né? Se ele estiver controlado não ativa o efeito, ela vai curar 180% do seu ataque cósmico naquele aliado e isso é o principal combo estratégia da caixa, ela se torna uma das personagens classe A que sim dá pra jogar no meta, desde que você tenha múltiplos turnos, há uma compa de sangramento uma compa de tapinha, uma compa com milho divino, por exemplo, ela vai ser uma curandeira bem da hora e obviamente, se você não tem um curandeiro top, tipo uma Saori, um Hypnos ou um Odisseus ela vai ser uma das melhores curandeiras aí do seu time e sim, dá pra jogar com ela mediante a disponibilidade de utilizar alguma dessas estratégias se não, ela vai ser eficaz, mas bem menos, ela fica muito top com isso daqui ela é melhor sem Juni também, tá? Com Juni da... ela cura, mas sem Juni ela vai poder curar quem tá com o PV mais baixo também já que quando você ativa a capadeira em todo mundo, então a galera tomou lá 2% de vida não vai conseguir transferir a cura dele para outro então é complicado quando você tá Juni, é... usar o HP máximo pra transferir pra outro com o HP mais baixo, né? a cura dela, então com a Juni é um pouquinho complicado, mas eu testei de Juni também e foda-se, eu queria jogar com Juni, joguei e pronto, tá? diferente a ela, esse revive dela, o anti-bloqueio de revive cara, é estranho, não é melhor não contar com isso, só usa mesmo a estratégia da cura, tá? ela tem um buff, mas esse buff, ele não é tão interessante assim tipo lutas longas, talvez possa dar, talvez, alguma diferença, eu não sei não é aquela coisa de condição de vitória, tá? se em algum momento serviu, vai ser bem raro ela aumenta 2,5% do ataque dos seus aliados isso é bem interessante, vai aumentar a cura, por exemplo, do Hypnos, por exemplo, do Adseus o dano dos seus aliados, só que é bem baixo se a gente comparar com o Do, que é 50% e o Luni é 30% dá uma diferença bem alta, então com 3 rodadas que é quando a luta tá realmente sendo decidida, a rodada 3, a rodada 4 ela tá dando ainda 7,5 a 10% de buff, mas ela buffa também defesa ótimo pra redução de dano também, né? tá como se tivesse mais um sub-atributo de... ótimo, né? como se tivesse mais um sub-atributo pra todo mundo aí do seu time ok, a minha eu consumi bastante de cura né, é interessante ela jogar na frente do seu time, tá? então, isso aí, se o seu time é todo lento isso vai favorecer, né? obviamente, depois a galera começar a se curar ela combinará também com o Shun, o M&M, Shun Sapuri, né? que tem o Redutores de Dana aí, ao Devil Divino vai dar um reforço para o seu time beleza? esses então é os atributos da minha caixa a minha build, eu vou apresentar agora pra vocês as gameplays e já volto para as considerações finais mas antes, não esqueça de deixar que eu namorar com o seu like a sua inscrição e se possível compartilhar e também o vídeo das gameplays eu vou deixar a live inteirinha no comentário fixado caso vocês queiram procurar outras gameplays da caixa que eu fiz a live do Shun M&M e da caixa de Coroa Boreal Despertados eu completei os dois no mesmo dia então fica à vontade de acessar aí no comentário fixado e bora pro corte agora vamos ver que a Lone vai brilhar desta vez ah, mas aí o time fica sem... sem atacante, né, o Ferreira? se eu tirar mais um curandeiro aí complica a minha vida, inclusive, ó a minha... a Lone aqui tá tensa, hein? minha Jone tá tensa aqui, ó quer dizer... a minha Persephone vamos ver se ele vai gastar os três de energia aqui como... a Persephone Artemis mas como eu estou... ele tá pensando assim eu vou quase eliminar ela só que eu vou flopar as energias aqui do Orfeu de Shiryu no caso aqui ele não vai usar nem o Orfeu, né? ó, o Rod cabe e ele tá em dúvida ele não sabe o que que ele faz você tem uma de energia, tá, cara? beleza, já ativei minha proteção aqui ele vai usar o Shiryu Divino roubado do Shiryu Divino eu acho que mostrou minha copy de gelo, sim a mostrou minha copy de gelo e a última copy, né, a do... a do Shiryu Divino agora vamos ver se ele vai dar... ele vai ativar duplo Orfeu, né dois ricos do Orfeu, ou vai ser o Shiryu mesmo é, aqui vou o Shiryu vamos ver se eu consigo congelar o Shiryu aqui, hein ah, que senhora que ser imbecil, cara só vou neutralizar ele aqui ah, de novo, não, cara agora vai flopar muita coisa aí aqui eu vou dar um duplo turno pra Jun mas aí a gente vai confiar aqui no... no Camus, né, velho a gente tem dois Camus aqui, cara pra congelar esse Shiryu é, é top, né ah, é, mas ele tem o Lune ali, né, velho aí o Lune complica a vida, né e o meu Camus tá cabuloso você viu, né, meu Camus embolou mesmo eu vou guardar minha Artemis pra próxima rodada beleza, já tô curando mas a gente vai tentar no ataque base no Shiryu, né, velho pô, mas cadê a cura, velho eu, hein, essa Katia também tá mal, imbecil rapaz, parece que ele tá curando o Chiquinho em todo mundo vamos lá, congela bom, prossegue o Faixo aqui a gente vai trocar um pouquinho de vida não quer que você tá, tá de árvore, maldito? não, tá de corrente, galera será que eu tento? o problema desse cara é isso, né você tenta e você falece vamos aqui no Lune, que aí eu vou perder, vou tirar o counter, né beleza ok, não quis fazer troca de vida, como assim o pior é que ele é tudo Sink, hein vamos tentar aqui, ó vai perder a vez na próxima, hein mas eu prefiro congelamento pra garantir, né delícia, galera delícia, delícia aí, o que a gente vai fazer aqui? vai dar tap... acho que eu vou guardar no Reset, cara vamos curar aqui ai, que bosta, hein é uma praga, Shiryu então vamos curar aqui, ó curando, nem sei quanto que tá curando tá curando aqui, cara tá da hora, hein tá tão ruim quanto a pence aí, não ó, congelado o Jiryu ali tá tenso vou colocar de vida aqui vamos no... balone dele agora a gente vai no mito aqui, ó só congela só congela nossa senhora, hein faltou esse Ofeu aí bombado mas aí o negócio tá ficando complicado aí, ó a Kátia tá tancando a Kátia tá tancando, galera a minha saúde tá curando amanhã Juni curou duas vezes por causa do Alune, tá o Alune buffou a Juni essa aqui, ó vai cagar, toma aí, ó toma aí, ó ataque bonito cara, ele tancou mesmo, velho ele tancou mesmo, cara então vamos lá, congela todo mundo aí quer dizer, congela só o Ofeu, né tá, congelou todo mundo vamos dar uma curada aqui, né Kátia estreando cara, a Kátia por enquanto teve 100% de vitória, né, velho poxa ó que pra caramba então galera esse aí foi um pouquinho da Kátia o que vocês acharam da Kátia? vocês curtiram ou não curtiram? a Kátia, como eu disse no início do vídeo ela é bem interessante principalmente pra jogadores que não tem muitas opções de curandeiro principalmente segundo curandeiro que ele ia usar Dual Cura, né duas curas aí então é uma possibilidade aí e ela é uma personagem que não gasta livros e pra quem participou do evento de lançamento dela já vai ter todas as armaduras dela completas quem não participou não vale a pena você correr atrás das armaduras dela vai correndo aí vai esperando, né aparecer as armaduras dela que quando lançar aí as armaduras lá no COGS aí você completa ela mas é uma personagem divertida de jogar ela não é aquela personagem que vai estragar sua comp e tá obviamente você só vai usar ela se sua estratégia for pra usar a cura também mas fica a dica aí se você tem Milo Divino Artemis Nishura Sapuri já fica mais interessante usar a Kátia beleza? sem esses três aí que eu não recomendaria mesmo, né você vai ter algumas opções aí bem mais limitadas pra ela ser eficiente fechou? então é isso eu vou ficar por aqui para mais vídeo que vocês estão ligados vai ter alguns chegados nos cards a live de comentário fixado esse é aí na tela valeu e fui! Música 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 Música